Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um terceiro mandato com a promessa de unir o país. Que venham tempos de paz para todos nós. Que venham e a gente se despede com a emoção do povo nas ruas, celebrando a vitória de Lula. Boa noite. Boa noite, beijo grande, boa semana. Até domingo. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O Brasil é a minha causa. O povo é a minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Então, eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro. Eles pensaram que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram. Me destruíram contando mentiras a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme e forte, e amando através de apaixonado pela minha mulher. Obrigado, meu Deus. E obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram e vencem essas eleições. É isso.